Agora eu não vou deixar a choraça Agora eu não vou deixar a choraça Agora eu vou deixar a choraça Coração! Mostra como é que faz! Mas agora Vem pra cá, campeão! Volta! 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 Volta o Mario! Temos o Mario! Vamos! Igual uma bichona! É uma bichona! Vai, eu não vou deixar a bichona Vamo a Dando! Vamo a Dando! Dando! Vamo a Dando! Dando! Vamo a Dando! Tá chumando! Abre a Dando! Abre a minha esquerda Abre a minha esquerda Abre a minha esquerda Abre a minha esquerda Tchau, tchau.